O Corinthians chegou a um recorde na era do Brasileirão nos pontos corridos, sem levar gols. Já são cinco partidas ao todo. Você ficar um determinado período sem tomar gol, que isso dá uma confiança para o sistema defensivo. Acho que para o time num todo, que eu acho que todo mundo está colaborando, está ajudando a marcar. Isso vem sendo importante para a gente conseguir os resultados. Fagner chegou ao clube na era Mano Menezes e teve boas atuações. Este ano recebeu algumas críticas, mas agora vive boa fase e começa a sonhar alto. A cada dia, a cada jogo que passa, sempre tem um pouco mais para se aprender, a se evoluir. Todo jogador sonha em vestir a camisa da seleção. Comigo não é diferente. Hoje eu poder estar vestindo a camisa do Corinthians, que para mim é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Com a estrutura que tem, com a maneira que hoje nós estamos jogando. É claro que isso é um sonho, é uma coisa que para mim seria muito bom poder um dia representar o meu país. No meio de semana, o Timão terá um amistoso em Natal contra o ABC e Tite deverá utilizar um time alternativo. No final de semana, contra o Coritiba no Couto Pereira, a defesa não terá Gil, que está suspenso. E assim, Edu Dracena deverá ser o titular. Acho que o Edu vem trabalhando forte, da mesma maneira, vem se dedicando nos treinamentos. Tenho certeza que vai entrar no jogo, vai fazer bem o papel dele, vai nos ajudar bastante. E acho que o mais importante é isso. Quando todo mundo está empenhado, treinando, trabalhando firme, quando surge a oportunidade, consegue fazer o trabalho bem feito para que a equipe consiga produzir. O goleiro Cássio, recuperado de uma tendinite, deve retornar ao gol. Assim como o Jadson, artilheiro da equipe na competição com seis gols. Esse é o Corinthians, cheio de moral e em busca da liderança. Com a volta do Jadson, o ataque funciona um pouco melhor, porque tem o Jadson e o Renato Augusto na armação, não fica tão sobrecarregado o Renato Augusto, apesar do Elias chegar muito forte também armando o jogo. Mas claro que, para armar o jogo, o Jadson tem mais qualidade, Flávio.